Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia. E hoje eu vou desafiar você a solucionar juntamente comigo um caso que está se tornando muito comum na área de estruturas. Vamos iniciar aqui na tela do SketchUp e eu vou explicar um pouco mais para vocês qual seria este problema para a área das estruturas. Então nós temos aqui uma solução arquitetônica que seria uma cobertura, uma forma aqui de uma laje, com três apoios. Então nós teríamos aqui a possibilidade de um, dois, três apoios. Porém nessa fachada frontal aqui nós não temos nenhum apoio. E onde é que isso ocorre? Isso ocorre muito frequentemente. Eu separei aqui três projetos para mostrar para vocês, mas claro que temos aí vários e vários exemplos. Este aqui é o primeiro exemplo. Vejam que nós temos aqui um grande balanço aqui na parte frontal. aqui mais um exemplo bem semelhante também, onde nós temos aqui essa parte aqui com um grande balanço. E este aqui é o terceiro exemplo, onde nós temos aqui também um exemplo de garagem. E nós temos aqui três apoios e também uma grande área em balanço. Qual é a principal dificuldade deste tipo de projeto? A gente em geral tem algumas limitações arquitetônicas. E para esse exemplo aqui em concreto, quais que seriam essas principais limitações arquitetônicas? Primeiro, essa nossa alvenaria aqui, tanto deste lado quanto deste outro lado, nós vamos ter aqui uma limitação de 15 centímetros imposta aqui pela arquitetura. Qual que é o grande problema dessa limitação? Como o nosso grande balanço está nesse sentido e nesse sentido, vejam que a gente tem aqui a possibilidade de execução desses dois pilares que vão ficar aqui nos cantos da alvenaria, eles vão estar no sentido desfavorável. E qual é esse sentido desfavorável? É justamente o sentido de menor inércia. Se a gente pudesse, por exemplo, inverter nesses dois pilares, com certeza a gente já teria um grande ganho aqui na solução estrutural. Mas nesse caso aqui, fictício, a gente não tem essa possibilidade. Uma outra limitação que eu estou trazendo aqui para esse caso é que essa região aqui, a mão de obra, trabalha simplesmente com laje pré-moldada, ou seja, laje treliçada. Portanto, a gente não pode executar essa laje aqui com uma laje maciça. Então, esse é o nosso desafio. Não podemos inverter o pilar para a região de maior inércia, não podemos usar uma laje maciça e temos que atender essa limitação arquitetônica aqui de 15 centímetros. Vamos resolver esse problema juntos? Eu já estou aqui no Eberic, que é o software de cálculo que eu utilizo. Vamos dar uma olhadinha aqui no Pórtico 3D para ver como que ficou essa estrutura. Eu já fiz aqui um lançamento prévio dessa estrutura. E qual que é a principal solução que a maioria das pessoas adota? Então, essa seria aqui uma solução inicial que eu tenho certeza que a grande maioria iria pensar dessa forma. O que seria? O lançamento desses pilares aqui, respeitando o limite arquitetônico. O lançamento aqui de vigas em balanço, vigas de borda. E aqui na parte superior, a laje treliçada, que também seria uma limitação aqui deste projeto. Então, você já entendeu aqui um pouco desse Pórtico 3D. Vamos tentar rodar esse projeto aqui. Vamos ver o que acontece. Vou pedir aqui para processar essa estrutura. Então, vamos lá fazer isso aqui juntos em tempo real para vocês verem o que vai acontecer aqui neste caso. Estrutura processada. Então, vamos lá. O primeiro aspecto que a gente vai analisar aqui é com relação aos pilares. Vamos ver se esses pilares aqui passaram. E assim como previsto, a gente já tem aqui que o pilar do canto ok, ele passou. Aqui com 6 barras de 10. Nesses dois casos aqui, os pilares não passaram. Era um fato já previsto, justamente porque eles não têm nessa suficiente para resistir aqui a todo momento que está sendo gerado por essas vigas. E vamos dar uma olhadinha aqui nas definições. Vejam que essa laje, eu já utilizei aqui uma laje pré-moldada treliçada. A carga dessa laje foi uma carga residencial, forros acessíveis apenas para manutenção e sem estoque de materiais. Ou seja, já é uma carga reduzida. E mesmo assim, não está passando. Vamos dar uma rápida analisada aqui no pórtico dessa estrutura para a gente começar a entender o que está acontecendo. Vamos iniciar aqui pelas cargas axiais e o que está acontecendo. Então vejam que de cara a gente já tem uma primeira dica dessa estrutura. Vejam que esse pilar de trás aqui, ele praticamente não está recebendo nenhum esforço axial. E o grande esforço axial está sendo dividido entre esses dois pilares aqui laterais. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui também nos momentos fletores. Então vejam que assim também como já era esperado, grande parte desse momento fletor é um momento negativo nesse encontro aqui entre a viga e o pilar. Ou seja, esse pilar está recebendo todo esse momento fletor negativo dessa viga e está sendo transmitido para esse pilar. E por último, para finalizar, vamos dar uma olhadinha aqui nos deslocamentos. Então vejam que todos os modelos aqui de deslocamento, a gente está tendo um grande deslocamento aqui na ponta desse balanço, que já era o que era previsto. Então é um deslocamento que com certeza ele não atende à norma. Vamos dar uma olhadinha nas vigas só para a gente ter uma ideia de quanto que está sendo esse deslocamento. Então eu vou abrir aqui agora com vocês essa parte de vigas. Vou clicar aqui nessa viga. Vamos clicar aqui em deslocamentos. Então vejam aqui que na ponta dessa viga nós estamos aqui com menos 9.41, ou seja, é extremamente elevado. Isso aqui com certeza não está atendendo aí a norma, além de que a gente nem sequer conseguiu calcular esses dois pilares. E quais são os principais erros desse lançamento aqui? Quais são os principais fatores que fazem com que essa estrutura aqui não dê certo? Primeiro é com relação a esses dois pilares aqui. Como a gente não pode rotacionar ele no sentido favorável, a gente perde aqui muita inércia. E o segundo fator que a gente precisa entender qual é o papel das vigas. Então qual que é o principal papel das vigas? Então a gente tem aqui as cargas chegando na laje. A laje vai levar os esforços, vai levar essas cargas para as vigas. E o papel das vigas é transmitir justamente esses esforços para os pilares. E o que a gente tem aqui? A gente tem duas grandes vigas que estão se apoiando em vigas. Então essa grande viga aqui, que recebe praticamente toda a carga da laje, ela tem um apoio aqui na lateral do pilar, ok? Porém esse outro apoio está sendo nessa viga frontal aqui. E essa viga frontal tem um balanço enorme. Nesse caso aqui eu simulei uma estrutura quadrada de 4x4. Então qualquer apoio que você faz na ponta dessa viga, quando você multiplica por esse braço de alavanca aqui de 4 metros, se torna um aumento gigantesco aqui na ponta. Sabendo de tudo isso, com certeza vocês já devem estar pensando que essa é uma estrutura impossível de ser executada com uma laje treliçada. E a verdade é que não. Qual que seria uma solução ideal para esse caso? Então vamos fazer juntos aqui a partir de agora. Eu lancei aqui novamente essa estrutura. Vou mostrar para vocês aqui o POSCO 3D dela. Então está aqui. É a mesma coisa que estava lá, sem a parte da cobertura. E vamos iniciar aqui entendendo algo crucial. Como a gente já viu que esses dois pilares eram os pilares que estavam recebendo a maior parte da carga, qual que é a primeira dica que eu vou trazer aqui para vocês? Então se esses pilares recebem a maior carga, a gente precisa de uma viga ligando esses dois pilares. Essa é a primeira dica. Então eu vou lançar aqui a nossa primeira viga. Qual que é outro detalhe dessa viga? Primeiro eu vou lançar ela normal aqui com 14x40, mais ou menos aqui uma altura ideal, que a gente está falando aqui de vãos de 4x4. Então vamos lá. Ao invés de lançar essa viga aqui na extremidade, nós vamos fazer o lançamento dessa viga na parte aqui de ligação desses dois pilares. Então aqui está. Primeira dica que eu trouxe para vocês. A ligação desses dois pilares precisa ser feita. Vou lançar aqui agora as outras vigas. Então aqui está, pessoal. A primeira dica é essa viga. E agora que vai entrar alguns detalhes, alguns macetes que eu gostaria de passar para vocês, que é o principal objetivo desse vídeo. Aqui está o desenho das vigas e vamos lançar agora a nossa laje. O que a gente fez inicialmente? A gente fez uma laje que se apoiava nessa viga e nessa viga. Qual que é o grande problema? Que esses esforços estavam sendo transmitidos aqui para essa outra viga, transformando isso em momentos elevados. O que a gente vai fazer agora? A gente vai lançar a nossa laje. Vai ser o mesmo tipo de laje. Vejam só que é um forro acessível apenas para manutenção. Vou colocar aqui a nossa laje. Porém agora tem um detalhe importantíssimo. Nós vamos fazer com que essa laje, ao invés de se apoiar nessa estrutura aqui frontal e lateral, que o principal apoio dela seja justamente essa viga central que está distribuindo a carga para os pilares. Como que a gente faz isso? A gente vai fazer isso rotacionando essa laje. Então, primeiro ponto, vou clicar aqui na laje. E eu vou vir nessa opção definir a direção X das lajes. Vou clicar aqui na laje 1. E eu vou colocar essa laje aqui em 45 graus. Então, está aqui a nossa primeira laje em 45 graus. E a nossa laje aqui agora L2. Então, vejam que agora já melhorou muito, muito a nossa solução estrutural. E por quê? Porque agora sim a nossa estrutura está equilibrada. Vejam só que a gente consegue balancear para que a maior parte da carga seja absorvida pela nossa viga, que tem apoio em dois pilares. Porém, só isso não é o suficiente. A gente precisa entender também que com essa laje aqui, ela vai estar equilibrada, ou seja, o mesmo balanço que é para frente, é o mesmo balanço que está para trás. Mas toda essa carga, a maior parte da carga vai ser absorvida por essa viga e essa viga tem que resistir a alguns esforços de torção. E como a gente faz uma viga resistir aos esforços de torção? Aumentando a largura dessa viga. Então, essa viga não pode ser essa viga inicial que a gente lançou simplesmente com 14 centímetros. O que a gente vai fazer? Vamos lançar aqui pelo menos 35 centímetros. Vamos tentar começar aqui com 30 para ver se vai dar tudo ok. Como a gente aumentou a largura dessa viga, eu vou aumentar também aqui um pouco esses dois pilares. Vou colocar eles aqui com 35 para que a gente tenha um melhor apoio nessa viga. Então, aqui estão esses dois pilares aumentados. E como essas vigas aqui da parte frontal não estão com nenhum apoio, não faz sentido a gente ter essa viga com toda essa dimensão de 14 por 40. Esse 14 por 40 só vai se transformar em peso. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui uma espessura mínima de 12 e uma altura mínima também. Vou reduzir aqui pela metade. Vou colocar uma viga aqui de 12 por 20. Aqui novamente, 12 por 20. Só para dar uma maior rigidez aqui nessa borda, porém ela não vai ter esse papel de resistir a esses esforços. Então, vamos atualizar aqui o nosso pódico. Então, já ficou assim. Aumentamos um pouco a largura desses dois pilares, aumentamos a largura dessa viga e reduzimos a largura e a altura dessas duas vigas aqui de bordo. Qual que é o passo crucial agora para que isso aqui dê certo, pessoal? A gente precisa engastar essas duas lajes. Ou seja, a gente precisa dar continuidade nessas duas lajes. Então, vamos fazer isso aqui agora. Nós vamos clicar aqui nessas duas lajes. Nós vamos aqui em modelo e nós vamos engastar. Então, aqui está. Agora, essas duas lajes têm continuidade e elas estão engastadas. Conseguiram entender o que a gente fez para resolver esse problema? Primeiro ponto. Viga central, larga para resistir esses momentos de torção. Vigas na parte frontal aqui com espessuras mínimas, simplesmente para enrijecer essa borda. E o restante da estrutura vamos manter. Alargamos um pouco aqui o pilar 2 e o pilar 3 para ter um maior apoio nessa viga central, que ficou uma viga grande. Como esses panos aqui de laje, eles vão estar tendo um grande momento aqui, fletor negativo, mesmo engastadas, a gente não pode manter elas aqui com essa laje mínima aqui de 8 ou de 12. Não vai passar. Eu não vou nem colocar aqui porque eu tenho certeza que não vai passar. Qual seria aqui o chute mínimo para que a gente consiga vencer isso? Vou iniciar aqui com o chute mínimo de 16. Antes não. Vou manter aqui uma de 8, só para a gente ter uma ideia. Vou mudar essa outra também. Então, vou colocar aqui uma de 8, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Mudei as duas lajes e vou rodar essa estrutura. Então, vamos lá. Aqui está. Vamos processar essa estrutura e vamos ver o que vai acontecer mantendo essa laje dessa forma. Já fiz todas as outras mudanças, só está faltando aqui a laje. E vamos ver aqui os resultados. Começando aqui com os pilares. Vejam que esse pilar que estava com 6 barras de 10 já baixou para 4 barras de 10, que é bem mais aceitável. Essa laje não tem praticamente carga nenhuma, é só o peso próprio. Esse pilar aqui ainda está com uma armadura muito elevada, vejam só. 10 barras de 12,5. Não é possível, nem necessário, toda essa armadura. E o que está acontecendo aqui com as vigas? Vamos dar uma olhadinha. Primeiro vamos ver o deslocamento aqui dessa viga. Então, vejam que a gente já diminuiu bem o deslocamento. Nós estávamos com 9, já caiu aqui para 4. Porém, ainda está um deslocamento muito grande. Essa viga central aqui está com um deslocamento bacana. Então, vamos fazer agora essa última mudança. Foi o que eu sugeri para vocês de alteração das lajes. Então, vamos lá. Vamos pegar essa primeira laje, mudar ela para 16. Pegar a segunda laje e mudar para 16. Vou rodar a estrutura novamente. Vamos ver agora como ficou a questão aqui das nossas vigas. Vamos ver quanto a gente tem de flecha. Então, aqui já estamos aqui com a flecha de 3. Vejam que já ficou bem mais aceitável. Aqui também a flecha de 3. Na parte central aqui, 1.23. Tudo ok. Vamos dar uma olhadinha aqui nas lajes. Vejam que as duas lajes aqui estão passando. Tudo ok. Para finalizar, vamos dar uma olhadinha aqui nos pilares. Então, vejam que os pilares continuam ainda com a armadura carregada. Por que eles continuam com a armadura carregada? Porque falta agora um detalhezinho aqui final para a gente conseguir uma estrutura bem econômica. Vejam só, como esse pilar aqui é biapoiado e essa laje está em equilíbrio, ou seja, ela tem o equilíbrio para os dois lados. Não tem por que a gente pegar esse momento aqui dessa viga e engastar nesses dois pilares. Então, o que a gente vai fazer? Como essa já é uma viga bem robusta, uma viga que vai resistir bem aqui aos esforços de torção. Então, a gente vai pegar aqui no modelo estrutural e vamos criar uma rótula, ou seja, rotular essa viga para liberar esses momentos desses pilares. Então, vamos lá iniciar aqui nessa parte, colocando aqui uma rótula e outra rótula nessa extremidade. Então, agora vejam que essa viga central que vai receber a maior parte da carga, ela vai reduzir consideravelmente a transmissão desses momentos para os pilares. Vamos rodar a estrutura e ver o que vai acontecer agora. Vamos dar uma olhada aqui agora como estão os nossos pilares. E vejam só a mágica, pessoal. Quatro barras de 10 milímetros nesse pilar. Quatro barras de 10 milímetros nesse pilar. Vamos dar uma olhadinha aqui agora nas vigas. Nossa primeira viga aqui de borda, vejam só, 2 centímetros de flecha, ou seja, muito, muito bom. Nesse outro caso aqui também, flecha bem pequena, flecha mínima. Aqui também. Então, aqui está, pessoal. Finalizamos o lançamento dessa estrutura. Claro que dá para melhorar muita coisa, dá para ver alguns aspectos aqui que ainda a gente consegue economizar um pouco mais. Mas o básico que eu gostaria de passar para vocês é isso. A gente precisa entender como a nossa estrutura está se comportando para que a gente possa gerar um melhor lançamento estrutural. Muitas das vezes o segredo do projeto estrutural está no lançamento. Claro que a gente sabe que durante a faculdade, durante as aulas, a gente aprende sobre ferramentas, a gente aprende sobre cálculos, a gente aprende sobre momentos, sobre esforços, diagramas. Mas alguns casos, como esse, alguns casos práticos, é que nos desafiam a pensar e colocar o lançamento estrutural em jogo. Algo que eu percebi muito durante esses mais de 10 anos trabalhando com estruturas, com grandes estruturas e com grandes obras, é que muita gente ainda sai da faculdade com grandes dúvidas com relação ao lançamento estrutural, com relação ao projeto estrutural. Pensando nesse tipo aí de dúvidas, que eu preparei uma super aula gratuita e online para você que gosta de projeto estrutural, que gosta de lançamento estrutural. Então, se você quer aprender um pouco mais, clique aqui abaixo no link que eu vou colocar para vocês. Se inscreva para participar dessa aula gratuita sobre projeto estrutural. O nome da aula é Meu Primeiro Projeto Estrutural. Então, você que está formando, você que acabou de formar, você que gosta dessa área de projeto estrutural, recomendo muito que você participe dessa aula. Se você também já formou há muito tempo, se você não teve muito contato com programas de cálculo, com softwares de cálculo, saiba que o mercado evoluiu muito, saiba que a tecnologia evoluiu muito e essa aula também é para você. Então, não fique de fora, clique no link abaixo, assista essa minha aula gratuita, que é uma aula bem mais completa do que esse vídeo, e eu tenho certeza que vai valer muito a pena para você. Só para finalizar, eu vou fazer um novo desafio aqui nesse mesmo vídeo. Se a gente viu que os dois principais esforços estão vindo para esses dois pilares, será que a gente não consegue eliminar esse pilar aqui de trás? Qual que seria a dica para eliminar esse pilar ali de trás? Eu fiz e vou mostrar aqui agora para vocês. Então, aqui está, pessoal, vejam só qual que seria uma solução se você quisesse fazer essa estrutura com apenas dois pilares. E sim, ela é possível, essa é uma laje com uma carga muito baixa, uma laje em equilíbrio. Quais são as soluções que eu traria para este caso? O primeiro passo, substituiria os pilares retangulares para pilares circulares, porque eles absorvem bem mais aqui todos os esforços fletores. colocaria todas as vigas de bordo com a dimensão mínima e manteria o engastamento da laje. Então, essa seria aqui uma solução, caso a gente quisesse fazer essa estrutura com apenas dois pilares. Então, veja que existe solução para muitos aspectos. Não ache que o software é mágico, porque se você fizer um lançamento errado, ele vai te dar uma resposta, só que, porém, muitas vezes essa resposta vai ser algo absurdo, como vocês viram lá, um pilar com 12, 10 barras de 12 milímetros. É muita coisa, principalmente para um tipo de laje com uma carga baixa como essa. Quer aprender mais? Clique no link, participe da aula gratuita. E se você gostou deste vídeo, não esquece do joinha. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!